Eu sei que eu tenho um lugarzinho no seu coração Mas foi demais pra mim essa decepção De ouvir você ficar com o meu melhor amigo Talvez as minhas atitudes não te ganham mais Com o meu prazer já não te satisfaz Porque tinha que ser com o meu melhor amigo Não vê, meu coração é o seu melhor caminho Nada vai mudar, está escrito é destino Eu vi a nossa estrela brilhar Dizendo que você vai voltar Eu quero ter você de volta Pena que você não nota A minha vida não tem mais sentido O seu amor está fazendo falta Quero ter você de volta Pena que você não nota A minha vida não tem mais sentido O seu amor está fazendo falta Eu sei que eu tenho um lugarzinho no seu coração Mas foi demais pra mim essa decepção Eu vi você ficar com o meu melhor amigo Talvez as minhas atitudes não te ganham mais Com o meu prazer já não te satisfaz Porque tinha que ser com o meu melhor amigo Não vê, meu coração é o seu melhor caminho Nada vai mudar, está escrito é destino Eu vi a nossa estrela brilhar Dizendo que você vai voltar Eu quero ter você de volta Pena que você anota A minha vida não tem mais sentido O seu amor está fazendo falta Eu quero ter você de volta Pena que você não nota A minha vida não tem mais sentido Faz um festinho feliz Canta comigo aí Eu quero ter você de volta Pena que você não nota A minha vida não tem mais sentido Valeu! Eu quero ter você de volta Pena que você não nota A minha vida não tem mais sentido O seu amor Obrigado, gente Obrigado por eu cair de vocês Valeu! Obrigado! Agora sei que eu errei em te enganar Fez mal pra mim de ar juiz Não posso nem lembrar De que sofri Não fui legal Agora sei Qual é o meu lugar Se você me quiser Juro que vou voltar Se fez falta uma vez Nunca mais vou faltar Estou de volta Estou de volta pra você Se você me aceitar Juro que não vou fazer Nada pra te magoar Estou de volta pra você Se você me aceitar Juro que não vou fazer Nada pra te magoar Agora sei que eu errei em te enganar Fez mal pra mim de ar juiz Não posso nem lembrar Não posso nem lembrar Te fiz sofrer Não fui legal Agora sei Qual é o meu lugar Se você me quiser Juro que vou voltar Juro que vou voltar Se fez falta uma vez Nunca mais vou faltar Estou de volta pra você Se você me aceitar Juro que não vou fazer Juro que não vou fazer Nada pra te magoar Estou de volta pra você Estou de volta pra você Se você me aceitar Juro que não vou fazer Nada pra te magoar Estou de volta pra você Se você me aceitar Se você me aceitar Juro que não vou fazer Nada pra te magoar Estou de volta pra você Se você me aceitar Juro que não vou fazer Juro que não vou fazer Nada pra te magoar Estou de volta pra você Se você me aceitar Juro que não vou fazer Nada pra te magoar Nada pra te magoar, não vou de volta pra você Se você me aceitar, juro que não vou fazer Nada pra te magoar, não vou de volta pra você Se você me aceitar, juro que não vou fazer Nada pra te magoar Valeu Não te esqueci, apenas aprendi a viver sem você Que faz tanta falta no coração Que chora a dor de uma saudade Será que eu, novamente vou te encontrar De repente pra gente tentar Reatar nossos lances de amor Faz tempo que entre nós não rola nada Você ainda é dona do meu corpo, minha alma e minha alma Ainda estou sozinho Só pra ver se você volta Eu me guardei continho Só pra ver se você volta Quando lembro do nosso prazer Que vontade que dá Não te esqueci Apenas aprendi a viver sem você Que faz tanta falta no coração Que faz tanta falta no coração Que chora a dor de uma saudade Será que eu, novamente vou te encontrar De repente pra gente tentar Reatar nossos lances de amor Faz tempo que entre nós não rola nada Você ainda é dona Você ainda é dona do meu corpo, minha alma e minha alma Aí estou sozinho Só pra ver se você volta Eu me guardei continho Só pra ver se você volta Tudo lembro do nosso prazer Que vontade que dá Aí estou sozinho Só pra ver se você volta Eu me guardei continho Só pra ver se você volta Tudo lembro do nosso prazer Que vontade que dá Aí estou sozinho Só pra ver se você volta Eu me guardei continho Só pra ver se você volta Tudo lembro do nosso prazer Que vontade que dá Aí estou sozinho Só pra ver se você volta Eu me guardei continho Só pra ver se você volta Tudo lembro do nosso prazer Que vontade que dá Que vontade que dá Todo dia é dia de falar Diz que eu só te vou canseira Porque eu não saio da zoeira Que eu tô tirando onda nesse amor Você me cobra uma parada E outra vez eu tô mancada É dia de balada E eu já vou Vamos juntos Eu curto a noite toda sem razaração Jamais trair a dona do meu coração Pra te provar que eu falo Pra te provar que eu falo a vera Já dei um toque na galera Vou te levar Pronto, vamos lá Vamos lá Quando o dia é dia de balada Diz que eu só te vou canseira Porque eu não saio da zoeira Eu tô tirando onda nesse amor Você me cobra uma parada E outra vez eu tô mancada É dia de balada E eu já vou Eu curto a noite toda sem razaração Jamais trair a dona do meu coração Pra te provar que eu falo a vera Já dei um toque na galera Já dei um toque na galera É, vou te levar Vamos lá Vai Vai Vem canal Dia de crédito Dia de crédito Dia de balada L response Dia de crédito Atual Dia de crédito Dia de crédito Dia de crédito Ao mesmo tempo Dia de crédito Música Ninguém aqui é puro anjo ou demônio Nem sabe a receita de viver feliz Não dá pra separar o que é real do sonho E nem eu de você, e nem você de mim E nem eu de você, e nem você de mim Eu não tô aqui pra sofrer, vou sentir saudade pra quem Quero ser feliz, bye bye tristeza, não precisa voltar Eu não tô aqui pra sofrer, vou sentir saudade pra quem Quero ser feliz, bye bye tristeza, não precisa voltar Já sei errar sozinho sem pedir conselho Se eu sofrer, quem é que vai chorar por mim Já sei olhar pra mim sem precisar de espelho Não me diga que não E nem me diga sim Não me diga que não E nem me diga sim Eu não tô aqui pra sofrer, vou sentir saudade pra quem Quero ser feliz, bye bye tristeza, não precisa voltar Eu não tô aqui pra sofrer, vou sentir saudade pra quem Quero ser feliz, bye bye tristeza, não precisa voltar Eu não tô aqui pra sofrer, vou sentir saudade pra quem Eu não tô aqui pra sofrer, vou sentir saudade pra quem Quero ser feliz, bye bye tristeza, não precisa voltar Eu não tô aqui pra sofrer, vou sentir saudade pra quem Quero ser feliz, bye bye tristeza, não precisa voltar Eu não tô aqui pra sofrer, vou sentir saudade pra quem Quero ser feliz, bye bye tristeza, não precisa voltar Eu não tô aqui pra sofrer, vou sentir saudade pra quem Quero ser feliz, bye bye tristeza, não precisa voltar Eu não tô aqui pra sofrer, vou sentir saudade pra quem Quero ser feliz, bye bye tristeza, não precisa voltar Eu não tô aqui pra sofrer, vou sentir saudade pra quem Quero ser feliz, bye bye tristeza, não precisa voltar Eu não tô aqui pra sofrer, vou sentir saudade pra quem Quero ser feliz, bye bye tristeza, não precisa voltar Eu não tô aqui pra sofrer, vou sentir saudade pra quem Tô te ligando só pra te falar E no meu coração, você está em primeiro lugar Eu já tirei até uma foto sua Eu já tirei até uma foto sua Já te filmei, você nem tá ligada Ó minha amada Eu sou louco por você Seu rosto no meu corpo é tatuado É pra te ter um pouco do meu lado Apaixonado Tô amando amar você A sua boca me encantou O seu olhar me dominou A sua pele tem a cor E eu adoro Você não sabe quem eu sou Até me viu Mas nem notou Muito prazer Eu sou teu admirador A sua boca me encantou O seu olhar me dominou A sua pele tem a cor E eu adoro Você não sabe quem eu sou Até me viu Mas nem notou Muito prazer Eu sou teu admirador Eu sou teu admirador Quem está falando É o admirador Não se assuste Eu só quero o seu bem Tô te ligando só pra te falar E no meu coração Você está em primeiro lugar Eu já te vi até uma foto sua Já te filmei Você nem tá ligada Ó minha amada Eu sou louco por você Seu rosto no meu corpo é tatuado É pra te ter um pouco do meu lado Apaixonado Eu tô amando Eu tô amando Você A sua boca me encantou O seu olhar me dominou A sua pele tem a cor Que eu adoro Você não sabe quem eu sou Até me viu Até me viu Mas nem notou Muito prazer Eu sou teu admirador Por favor Me encantou Me encantou O seu olhar me dominou Sua pele tem a cor Que eu adoro Você não sabe quem eu sou Até me viu Mas nem notou Muito prazer Eu sou teu admirador O seu olhar me dominou O seu olhar me dominou O seu olhar me dominou Tem a cor Que eu adoro Essa música faz parte da minha vida, da minha história E agora eu quero dividir com vocês Canta comigo Eu não tenho culpa de estar te amando De ficar pensando em você toda hora Não entendo porquê, deixei acontecer E isso tudo me apavora Você não tem culpa se eu estou sofrendo Se fantasiei de ver de essa história Você tem namorado, posso até estar errado Mas tenho que ganhar você É mais do que desejo, é muito mais do que amor Eu te vejo nos meus sonhos E isso aumenta mais a minha dor Eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele do seu lado Morro de ciúme, estou enlouquecendo Eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele do seu lado Morro de ciúme, estou enlouquecendo Fica comigo Fica comigo Me deixa ao menos se tocar Entenda que ao meu lado é seu lugar Eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele do seu lado Morro de ciúme, estou enlouquecendo Eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele do seu lado Morro de ciúme, estou enlouquecendo Assim tá bonito Quero ver todo mundo cantar jeitinho comigo de novo Vamos lá Eu não tenho culpa de estar te amando De ficar pensando em você toda hora Não entendo por que deixei acontecer E isso tudo me apavora Você não tem culpa se eu estou sofrendo Se fantasiei de beijar essa história Você tem namorado Posso até estar errado Mas tenho que ganhar você É mais do que desejo É muito mais do que amor Eu te vejo nos meus sonhos E isso aumenta mais a minha dor Eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele do seu lado Morro de ciúme, estou enlouquecendo Eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele do seu lado Morro de ciúme, estou enlouquecendo Quero ouvir Me dá só isso Me deixa menos de trocar Entenda que ao meu lado é seu lugar Eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele do seu lado Morro de ciúme, estou enlouquecendo Eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo Já acordo de manhã Pensando um jeito pra te ver Preciso tanto te encontrar Quero uma chance pra falar Que só você me faz Me faz amar demais Esqueço o mundo com você Meu sentimento é pra valer Pois só você me faz Me faz amar demais Só o teu beijo que me satisfaz Vou aí te encontrar Vou sem medo de errar Ser seu namorado Te conquistar Vou aí te encontrar Vou sem medo de errar Esqueço o passado Eu vou só te amar Vou aí te encontrar Vou sem medo de errar Ser seu namorado Ser seu namorado Te conquistar Já acordo de manhã Pensando um jeito pra te ver Preciso tanto te encontrar Quero uma chance pra falar Que só você me faz Me faz amar demais Esqueço o mundo com você Meu sentimento é pra valer Pois só você me faz Pois só você me faz Me faz amar demais Me faz amar demais Só o teu beijo que me satisfaz Vou aí te encontrar Vou aí te encontrar Vou sem medo de errar Ser seu namorado Te conquistar Vou aí te encontrar Te encontrar Vou sem medo de errar Esqueço o passado Esqueço o passado Esqueço o passado Eu vou só Te amar Te amar Te amar Vou aí te encontrar Te encontrar Te encontrar Te encontrar Ser tempo de errar Ser seu namorado Te conquistar É Vou aí te encontrar 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 O peito afetou, não deu pra pensar A gente se amou no primeiro olhar Você foi ouvir pessoas demais Quiseram filhar, levar nossa paz Mas eu tô aqui, sou um bom rapaz Me entreguei de coração E vivi feliz a peça Meu amor em suas mãos É pra mim o que interessa Mas se preferiu ficar Nessa rua sem sair da mão Eu não vou Não vai dar, quero ver Você fica sozinha e conseguiu me esquecer Não vai dar, quer saber Quero ver Não vai dar, quero ver Você fica sozinha e conseguiu me esquecer Não vai dar, quer saber Quero ver Não vai dar, quer saber Não vai dar, quer saber Foi te conhecer e me apaixonar O peito afetou, não deu pra pensar A gente se amou no primeiro olhar Você foi ouvir pessoas demais Não vai dar, quero ver Não vai dar, quero ver Você fica sozinha e conseguiu me esquecer Não vai dar, quer saber Não vai dar, quer saber Quero ver Não vai dar, quero ver Não vai dar, quero ver Você fica sozinha e conseguiu me esquecer Não vai dar, quer saber Quero ver Não vai dar, quer saber Não vai dar, quer saber Toma, toma Toma, toma Ei, beleza É sempre bom falar de amor Eu vivia dizendo pra mim Que o encanto já se acabou Mas eu posso jurar mesmo assim Pra ainda me amar Se um dia me ver com alguém Lá no fundo o peito irá doer Ao saber que não passou de sonho Eu e você Bons momentos eu vivi E ao seu lado compreendi Que o amor é uma chama Que queima o coração Quando se lembrar de mim Lembre sempre do prazer Que tive com você Mas saber que jogou fora Uma pessoa que te amou Qualquer dia, qualquer hora Onde me chamar eu vou Não tem chuva Não tem chuva, não tem vento Que apague essa paixão Dona do meu pensamento Eu te dou o meu coração Canta comigo Canta comigo, com o coração Vamos lá Vamos com o menos eu vivi E ao seu lado É que o amor é uma chama Que o amor é uma chama Que queima o coração Que queima o coração Quando se lembrar de mim Lembre sempre do prazer Que que eu tive com você Que eu tive com você E aí, 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 aí Mas saber que jogou fora A pessoa que te amou Qualquer dia, qualquer hora Onde me chamar eu vou Não tem chuva, não tem vento Que apague essa paixão Dona do meu pensamento Eu te dou o meu coração Vai saber que jogou fora Que te amou, que te amou Onde me chamar eu vou, que te chamar eu vou Eu tô lendo, que apague essa paixão Essa paixão, paixão Eu te dou o meu coração Vai saber que jogou fora Que a pessoa te amou, que te amou E onde me chamar eu vou, que te chamar eu vou Eu tô lendo, que apague essa paixão Tô vivendo o carro embaçado Tá chorando muito lá fora Preciso parar, dar um tempo Pra gente curtir o momento Tá quente aqui dentro, te olhando Escolha no rádio a atenção Me deixa tirar sua blusa Eu quero sentir seu coração Preciso de um beijo seu Pra gente continuar O fogo já acendeu E não dá mais pra apagar Na rua não tem ninguém Ninguém pode enxergar Além da nossa paixão Que explode em qualquer lugar Preciso de um beijo seu Pra gente continuar O fogo já acendeu O fogo já acendeu E não dá mais pra apagar Na rua não tem ninguém Ninguém pode enxergar Além da nossa paixão Que explode em qualquer lugar Tá bonito, tá bonito Canta comigo mais uma vez Eu vivo do carro embaçado Mas o dedo muito lá fora Preciso parar, dar um tempo Pra gente curtir o momento Tá quente aqui dentro, te olhando Escolha no rádio a atenção Me deixa tirar sua blusa Eu quero sentir seu coração Preciso de um beijo seu Pra gente continuar O fogo já acendeu E não dá mais pra apagar Na rua não tem ninguém Ninguém pode enxergar Além da nossa paixão Que explode em qualquer lugar Que explode em qualquer lugar Preciso de um beijo seu Preciso de um beijo seu O fogo já acendeu E não dá mais pra apagar Na rua não tem ninguém Ninguém pode enxergar Além da nossa paixão Que explode em qualquer lugar Muito obrigado Muito obrigado Meu carinho Obrigado, gente Beleza, obrigado Beleza, obrigado Nesse clima Quero ver todo mundo cantar juntinho comigo Vamos lá Onde estou sofrendo tanto Por não ter você aqui Acontece que o amor De repente chega o fim Sei que já errei demais Sem você eu me perdi Se tentei me explicar Se tentei me explicar E você não escutou Volta pra mim Vivo chorando Vivo chorando Te procurando Sem você não sou feliz Juro eu não posso Sem você não sou feliz Eu sou culpado De fazer tudo errado Mas volta pra mim Pra poder me ver feliz Pra poder me ver feliz Vivo chorando Vivo chorando Te procurando Sem você não sou feliz Sem você não sou feliz Sem você não sou feliz Eu sou culpado De fazer tudo errado Mas volta pra mim Pra poder me ver feliz Pra poder me ver feliz Hoje estou sofrendo tanto Por não ter você aqui Acontece que o amor De repente chega o fim De repente chega o fim Sei que já errei demais Sei que já errei demais Sem você eu me perdi Sem você eu me perdi Se tentei me explicar E você não escutou Volta pra mim Vivo chorando Sem você não sou feliz Te procurando Sem você não sou feliz Sem você não sou feliz Sem você não sou feliz Eu sou culpado Te fazer tudo errado Sem você não sou feliz Mas volta pra mim Pra poder me ver feliz Vivo chorando Sem você não ser feliz Te procurando Sem você não sou feliz Te juro eu não posso Sem você não sou feliz Sem você não sou feliz Vivo chorando Sem você não sou feliz Sem você não sou feliz Mas volta pra mim Tanto tempo Tentando te encontrar Eu nem podia imaginar Que aquela tarde Sem querer Ia acontecer você Tudo foi lindo Jamais vou esquecer O que eu senti nem sei dizer Quando olhei no teu olhar Vi brilhar o amor O amor A chama da paixão Magia do desejo Bater no coração O amor é uma luz Que acende e faz brilhar Eu te quero sem dor Sempre mais e mais O amor é uma luz Que acende e faz brilhar E eu te quero sem nem mais E eu te quero sem nem mais Você me fez sonhar Até o amanhecer O corpo maço De prazer Estranha doce sensação De ser teu E ter você Uh, uuh Lindo Pra sempre vou aguardar E nada pode me apagar Só você me fez sentir E descobrir o amor A chama da paixão Magia do desejo Bater no coração O amor é uma luz Que a gente faz brilhar Eu te quero ser o dor Sempre mais e mais O amor é uma luz Que a gente faz brilhar Eu te quero ser o dor Sempre mais e mais O amor é uma luz Que a gente faz brilhar Eu te quero ser o dor Sempre mais e mais Sempre mais e mais Que a gente faz brilhar Eu te quero ser o dor Sempre mais e mais O amor é uma luz Que a gente faz brilhar Eu te quero ser o dor Sempre mais e mais Ou que a gente faz brilhar Eu te quero ser o dor Você quer ser o dor Eu te quero ser o dor Ela olhou pra mim e sorriu E naquele instante eu senti Que a gente era igual Ela nasceu pra mim e eu pra ela Eu e ela Como foi direito? Eu não sei Mas o amor entrou em nós dois Sem perguntas Sem respostas Ela ficou comigo e eu com ela Eu e ela Eu e ela Mas de repente alguma coisa mudou Teu sorriso alegre Entristeceu O que foi que deu tudo errado Ninguém entendeu Ninguém entendeu Deus Ela olhou pra mim e chorou E naquele instante Acabou Uma história Tão bonita Eu e ela Ela ficou sem mim Eu e ela Eu e ela Eu e ela Ela olhou Ela olhou pra mim e sorriu E naquele instante eu senti Que a gente Eu e ela 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 E ela 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 Vamos falar de amor Não consigo explicar Foi uma coisa diferente Teu olhar no meu olhar Tudo muito de repente Comecei a perceber Acho que te conhecia De outra hora, outro lugar De outra vida, de algum dia Queria poder entender O sentido da minha vida Que não tem razão E poder fazer O que manda o meu coração Queria poder entender O sentido da minha vida Que não tem razão E poder fazer O que manda o meu coração Pra que ter medo de um sentimento bom Vou deixar tudo rolar Como a música em seu tom Como a música em seu tom Se por acaso Não der certo O nosso amor Vou guardar você pra mim Sem ter mágoa Sem ter dor Pra que ter medo de um sentimento bom Vou deixar tudo rolar Vou deixar tudo rolar Vou deixar tudo rolar Como a música em seu tom Se por acaso não der certo o nosso amor Vou guardar você pra mim Sem ter mágoa Sem ter mágoa Sem ter dor Queria poder entender Queria poder entender O sentido da minha vida Que não tem razão E poder fazer O que manda o meu coração Queria poder entender Queria poder entender O sentido da minha vida Que não tem razão E poder fazer O que manda o meu coração Pra que ter medo de um sentimento bom Vou deixar tudo rolar Como a música em seu tom Se por acaso não der certo O nosso amor Vou guardar você pra mim Sem ter mágoa Sem ter dor Pra que ter medo de um sentimento bom Vou deixar tudo rolar Como a música em seu tom Se por acaso não der certo o nosso amor Vou guardar você pra mim Sem ter mágoa Sem ter mágoa Sem ter dor Não consigo explicar Obrigado Pra mim chega Ponto final O que você me faz Não é legal Viver fingindo Sempre mentindo Sentindo Que quer me ver Mas nunca vem Pra mim chega Ponto final O que você me faz Não é legal Viver fingindo Sempre mentindo Que quer me ver Mas nunca vem Mas nunca vem Já cansei de esperar Você Já não tenho mais motivos Pra querer 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 me ver Querer me ver É tão ruim Amar Amar Sem ser amado Vou te Querer me ver Vou te pedir Que quer me ver Mas nunca vem Já cansei Já cansei de esperar Não quero Não quero mais Não quero mais Ter que dizer Pra mim chega Ponto final O que você me faz Não é legal Viver fingindo Sempre mentindo Sempre mentindo Que quer me ver Mas nunca vem Pra mim chega Ponto final Ponto final Pronto final Pronto final